A um momento de poesia de Jorge Manuel Rodrigues Nunca desistas Por muito que te causem sofrimento Por muito que sejas vítima de maledicência Por muito que te silenciem e te neguem os teus direitos Por muito que desejem reduzir-te a nada Como se teres nascido tivesse sido um erro Por muito que queiram fazer crer que nada vales E o mundo seria melhor sem ti Ergue os teus olhos Nunca desistas de ti Tu és a fonte que canta O rio que corre, a estrela que brilha O céu que resplandece O sol que se ergue todas as manhãs A flor que viseja nos campos O pássaro que voa Tu és a mulher que grita por amor Porque suporta toda a maldade do mundo E em ti, lembra-te, que está a salvação da humanidade Em ti que és mais do que querem fazer de ti Em ti que és a poesia do mundo Ergue os teus olhos Ergue-os perante quem não suporta o teu olhar Tu tens força que falta A quem gostaria que não existisses mulher Por viveres Já és a vitória do mundo Não desistas de ti Nunca De Jorge Manuel Rodrigues Recitado por Manuel Jorge A partir de Lisboa 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 A partir de Lisboa